Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo. E vocês acompanharam aqui no canal todos os unboxings da coleção do Robert E. Howard que eu comprei pela editora Pipoca e Nanquim, e hoje não seria diferente, a gente já viu os três livros do Conan, nós já vimos Bram McMorrin, nós já vimos Solomon Cain, e eu estou agora com o mais recente, o último da coleção até o momento, que é o livro do Kau. Eu recém recebi ele, eu quero abrir com vocês então, nós vamos dar aquela olhada completa no livro, como a gente tem feito com todos os outros itens desta coleção. Bora lá? Estou aqui em mãos o livro Hei Kau, vocês podem ver uma capa também tão bonita quanto as outras. Robert E. Howard, Hei Kau, Pipoca e Nanquim, aqui a arte então, temos a lombada que vai combinar com as demais, assim espero, novamente Howard E. Howard, Hei Kau, e atrás temos aqui então frases de celebridades do mundo da literatura, fantástica, mas uma arte mantendo também o padrão dos materiais. O livro também é capa dura e também apresenta o acetato transparente, que eu vou abrir aqui do plástico para que a gente possa dar aquela primeira olhada. Olha só então, estamos com o livro aqui, vamos ver com mais calma então aqui a capa, belíssima capa aqui, uma pintura do nosso rei bárbaro aqui, no seu cavalo, seu machado, temos aqui a lombada, seguindo o estilo da lombada europeia, né, que ela não é para o livro ficar deitado, né, se você botar numa mesa, ela é feita para que o livro fique em pé, e aqui novamente então as inscrições aqui, citações de algumas celebridades, mais uma arte, bem bonita aqui, e o código de barras. Como de praxe então, o livro ele é feito com uma arte sem inscrições, pelo menos na capa, aqui tem, se a gente perder o acetato ele ainda vai ser facilmente localizado na nossa estante, mas todas as inscrições então do livro, tirando a lombada, elas estão naquela capa de acetato, ficando a arte limpa e lisa, e temos aqui todas as descrições da capa, temos o título, temos aqui um texto, né, introdutório, temos aqui um texto sobre o autor, e as descrições dos convidados, mantendo então o mesmo padrão dos demais livros, possivelmente o mesmo tamanho também, né, já que todos eles foram feitos para serem colocados juntos. E antes de começar então, uma rápida contextualização do personagem, o Heikal foi o primeiro personagem que o Robert Howard criou e escreveu, mas não o primeiro que foi lançado, né, que foi lançado em uma revista. E por causa do Heikal é que nós temos o Conan, isso porque o primeiro texto que ele enviou lá para alguma das revistas Pulp, eu acho que é a Weird Tales, né, que é onde saiu os contos do Robert, ele mandou o conto Por Este Machado e Eu Governo, e o editor dele recusou, pediu algumas alterações, o texto então voltou, ficou algum tempo lá guardado, ele trabalhou em outros personagens, em outras histórias, ideologias dele, e depois quando ele pegou esse texto para alterar, ele acabou fazendo diversas alterações, deixando mais fantástico, e lançou como A Fênix na Espada. Então, este conto Por Este Machado e Eu Governo, ele foi adaptado e depois virou esse lendário conto, né, um dos mais importantes e conhecidos contos do Conan, que é A Fênix na Espada. Depois, posteriormente, né, o Conan acabou fazendo um grande sucesso, o Heikal então retornou ali, ganhou um novo holofote, foi trabalhado novos contos, e ele então relançou Por Este Machado e Eu Governo. Então, tem muitas semelhanças entre os dois textos, né. No primeiro, do Conan, da Fênix na Espada, o Conan acaba enfrentando diversos lords, né, que estão traindo ele para tirar ele do trono, e no final ele acaba enfrentando todos eles, né, no quarto dele, nos seus aposentos, metendo sarrafo em todo mundo. Então, esse conto é bem parecido, né, porque o Heikal, ele é um bárbaro que se tornou rei também, ele enfrentou também diversos inimigos, até mesmo intelectuais, alguns lords que queriam tirar ele do poder, e, no caso, nesse texto ali, em vez de ele utilizar a espada que trouxe, né, a memória e trouxe mensagens de antepassados, ele usa o machado dele ali, que ele usou para construir seu império, e possivelmente vai deitar o sarrafo em todos esses traidores. Aqui no Brasil, o Heikal, ele não é tão conhecido quanto o Conan, tá. Ele é de eras posteriores à Era Iboriana, ele foi um bárbaro que reinou no reino da Atlântida, né, a cidade submersa, e que eras depois, séculos depois, então, foi se formar os reinos ali da Era Iboriana, e o Conan, então, existiu. Para muitos, o próprio Kul, o conquistador, ou Kau, aí varia muito, né, se tu fala Kul ou Kau, para muitos, esse personagem, o Rei Kau, ele é até um antepassado do Conan. Ambos bárbaros que viraram rei de um grande reino e enfrentaram diversas adversidades em relação a isso. Um, mais ou menos, inspirou o outro, né, como vocês podem ver, há muitas semelhanças. Mas o tipo de condução que cada personagem tem em relação até mesmo a sentimentos e interpretação de mundo, aí é um pouco diferente. E aí é que tá, né, a grande chave dos personagens. Eu vejo o Kau como algo muito mais introspectivo em relação à maneira como ele quer reinar. E o Conan, ele foi muito mais aventureiro, se deixou levar pela sorte em muitas das suas histórias. Aqui no Brasil, eu acho que um dos pontos mais famosos do personagem, o Kau, o conquistador, é o filme. E assim como a gente disse, né, que por causa do Kau existiu o Conan, por causa do Conan existiu esse filme. Tem uma história bem legal sobre ele que, após o filme Kau no Bárbaro e Kau no Destruidor, teria um terceiro filme em que o Kau já seria rei. No final do filme, Conan o Destruidor, aparece ele sentado no trono, o narrador dizendo, ah, e depois de muitas aventuras ele virou um rei. Mas isso é uma história pra outro momento. Isso, então, era uma continuação pro terceiro filme que não existiu. De fato, foi escrito Conan, o Conquistador. Seria um filme que ele já estaria lá no seu patamar de rei. Mas o Arnold Schwarzenegger, ele não voltou ao filme. Eu não lembro agora os motivos de por que ele não voltou ao personagem, né, pra dar vida nesse filme. Não sei se ele não gostou do roteiro, ou se ele tinha outros filmes agendados, né. Depois de Conan, ele realmente ganhou uma visibilidade muito grande em Hollywood. E então, aproveitando-se o sucesso que o Kevin Sorby estava fazendo com Hércules, chamaram ele, então, pra viver o Conan nesse filme. O cara, ele não quis, né, ele disse, bah, vocês estão loucos, que eu vou ser o Conan depois do Arnold Schwarzenegger. E aí, por um detalhe, assim, de conhecimento ali dos escritores, eles decidiram adaptar toda a história de Conan, o Conquistador, para cá, o Conquistador. E deram, então, pro ator o Kevin Sorby, um personagem novo, muito semelhante e relacionado ao Conan. Tivemos o filme, então, ele não fez um grande sucesso. O filme, de fato, é um tanto quanto fraco. Mas, então, esse foi o primeiro contato que muitas pessoas aqui no Brasil tiveram desse personagem. Ele tem algumas histórias também que foram lançadas em serviços do Conan, e já teve até embate entre eles, né, aconteceu uma batalha entre eles, numa história em que mexeram entre os multiversos do Conan, e eles acabaram se encontrando. Claro que batalharam, a batalha não teve um final, então, foi, teoricamente, um empate técnico. Ficaram amigos lá, venceram o vilão, e depois tudo voltou ao normal. Tirando esses fatos, eu não conheço muito também do personagem do Carl. Então, acho que esse livro aqui vai me ajudar bastante a conhecer mais sobre. E agora, vamos dar aquela folhada pelo livro aqui, vamos ver quais são as histórias, os contos e os extras que nós vamos ter no livro. E eis os textos, então, que nós temos aqui na parte de trás do livro. No início de seus anos com o Conan, Howard passou a olhar seu início com o Carl, não como um falso começo, mas como uma fundação. Ele construiu a Fênix na espada a partir de, com este machado eu governo, e a era pré-cataclísmica como um pano de fundo para a era Iboriana. Steve Tompkins. Howard realmente acreditava na verdade básica das histórias que contava. É como se ele tivesse dito, era assim que eu vivia naqueles tempos selvagens de outrora. David Drake. As histórias de Carl, e isso também é verdade para as de Conan, são contos de fantasia realista. Diferente de seus predecessores e da imensa maioria de sucessores, Howard ambientava suas histórias em universos não tão imaginários a ponto de serem esquecidos. Ele escreveu sobre nosso tempo e seus temas são universais. O povo serpente que infecta a Valúzia não é mais fantástico do que a Eucinória de Shakespeare, assombrada por fantasmas, contudo, quem pensaria em rotular Hamlet como espada e feitiçaria? Patrícia Luiné. E dentro temos aqui o primeiro texto introdutório. Olhando para trás, agora, para o longo e difícil caminho que trilhei, todos esses dias de labuta, massacre e tribulações se parecem com sonhos. De um selvagem homem tribal da Atlântida, eu me ergui passando das Gales da Lemúria, um escravo por dois anos nos remos, depois um renegado nas colinas da Valúzia, então prisioneiro em suas catacumbas, gladiador em suas arenas, soldado em seus exércitos, comandante, rei. Meu problema, Brule, é que não sonhei alto o suficiente. Sempre visualizei meramente a tomada do trono, e não olhei para além disso. Quando o rei Borne estava morto nos meus pés e arranquei a coroa de sua cabeça, ensaguentada, havia alcançado a fronteira suprema dos meus sonhos. Desde então, foi tudo um labirinto de ilusões e erros. Eu me preparei para tomar o trono, mas não para mantê-lo. Muito bacana, né? Porque aqui a gente tem aquele comparativo que eu estava dizendo do Conan. O Conan foi uma construção gigantesca até se tornar rei. O rei Kao, não. Ele já é um personagem que iniciou como rei. Então ele demonstra aqui que ele sempre sonhou estar no trono. Mas o que ele faria depois? Já começamos então, como de praxe, né? Aquela belíssima guarda aqui, uma pintura do Kao, vendo aqui uma montanha, talvez um castelo com seu vilão, né? Castelo da Serpente. Temos aqui mais uma segunda capa aqui. Rei Kao. Cara, muito legal essa arte aqui. tradução de Dano Dara Palankoff e Poké Nankin. Temos aqui as informações de catalogação, né? E editoração do livro. 2023, Poké Nankin para a edição brasileira. Então ele é recente. Eu comprei ele na pré-venda, então eu estou recebendo bem cedo. Ilustrações de Justin Sweet, de 2006, 2023. Teremos tanto ilustrações antigas quanto novas, né? Exclusivas aqui para o livro. Temos ilustrações de Gary Gianni, né? Que é o artista das principais ilustrações internas dos demais livros. São de 2001 e 2023. Arte da capa de John Justin Sweet. Então o rapaz aqui que também fez ilustrações para o livro. Gary Gianni. Temos aqui preparação de texto do Alexandre Calari, né? Um dos grandes conhecedores de Conan hoje no Brasil. Divisão Angélica Andrade. Diagramação, projeto gráfico, caligrafia de abertura de capítulo de Ário 1U. Desenha de capa de Bruno Zago e Ário 1U. Assistentes editoriais Rodrigo Guerrino, Gabriela Cato e Luciano Yasawa. Editoro Alessane Calari. E direção editorial do Alexandre Calari, Bruno Zago e Daniel Lopes, que é a galerinha ali, os rostos da editora Pipoca e Nankin. Temos aqui então a ficha bibliográfica. E partimos então para o sumário. Nós teremos um prefácio. O Reino das Sombras, Os Espelhos de Tuzum Tune, Os Reis da Noite, O Rei e o Carvalho. São esses os contos completos. E nos essas nós temos então Uma História Sem Título, A Gata e a Caveira, A Clamorosa Caveira do Silêncio, O Altar e o Escorpião, A Maldição da Caveira Dourada, Por Este Machado e o Governo, Espadas do Reino Púrpura, As Badaladas do Gongo, A Cidade Negra, Um Rascunho Sem Título, Um Fragmento Sem Título e Arte. Eu imagino que vai ser uma sessão com diversas artes dos ilustradores que já trabalharam com o Carl. Ponto importante de dizer aqui que então eles conseguiram algumas histórias e textos que não foram nomeados, como A História Sem Título, O Rascunho Sem Título e O Fragmento Sem Título, mas podem ser essas bem interessantes para a gente ver a concepção de uma história aqui pelo Robert e Howard. Começamos então, muitos vivos foram o Rei Kuh da Valúzia, o Rei Carl, que é o nosso prefácio aqui, começando na página 6. Um texto relativamente longo, com mais de 10 páginas, escrito pelo Marco Antônio Corrêa Colares, que é um grande estudioso do Robert e Howard e Conan no Brasil, talvez o maior conhecedor hoje. Ele até está para lançar um livro de contos que ele criou do Conan, um dos grandes conhecedores da cultura Conan e grande colaborador da comunidade, autor da obra A Civilização e Barbária em Conan e membro atuante dos canais Explorando Segredos e Mistérios e Fórum Conan ou Bárbaro. Começamos então com o primeiro conto, O Reino das Sombras, Shadow Kingdom. Como de praxe então, teremos aqui a capa original da Weird Tales onde foi lançado o conto. História originalmente publicada em Weird Tales, agosto de 1929. E já começamos aqui com uma ilustração bem bonita, num nanquinha aqui. E o padrão tipográfico e editorial são os mesmos que a gente tem nos demais livros. temos aqui uma folha pólen mais escura, bem agradável para leitura, um tamanho de fonte bem legal, fonte serifada e eu acho bem bonita a forma como eles arranjaram, estruturaram as páginas e numeração embaixo. Mais uma arte aqui, um pouco diferente da primeira, essa aqui já parece muito mais trabalhada em texturas e sombras. Possivelmente o Rei Calma, não sei porque não estou lendo o livro. e temos ilustrações também no meio das páginas junto com os textos. Aqui mais um exemplo de ilustração no meio das páginas. Mais um exemplo aqui no início do capítulo 4, no início do capítulo 3. Segundo ponto, então, Os Espelhos de Tuzum Tuning, The Mirrors of Tuzum Tone. História originalmente publicada em Hot Tales, setembro de 1929. Temos aqui também a capa, a capa original de época. um clima selvagem e estranho que jaz sublime além do tempo, além do espaço. De Edgar Allan Poe. Então, aqui uma abertura para este conto. E esse aqui já é um texto mais curto. Já partimos para o próximo, Os Reis da Noite, Kings of the Night. História originalmente publicada em Hot Tales, novembro de 1930. Então, está aqui. Olha só, a Marte, vem o menino aqui dos bárbaros. Dá até para ver uma vibe mais celta em relação ao Kuh comparado ao Conan. Então, ele é mais aproximado do Bram McMorne, aquele negócio mais tribal, já que o Bram McMorne é o rei dos Pictos, uma comunidade mais selvagem. Aqui uma vibe de uns guerreiros mais romanos também. Visto que Roma entrou em guerra com os celtos em relação a territórios, podemos ter esta grande referência então nas batalhas. Então, toda a explosão do ataque gaélico atingiu em cheio a cavalaria de Roma. Sim, temos Roma aqui. Roma versus celtas. Partindo então para o próximo, The King and the Oak, o Rei e o Carvalho. História originalmente publicada em Weird Tales, fevereiro de 1939, nove anos após a anterior. Então, teve aqui um espaço grande, já que ele estava trabalhando em outros personagens. Aqui no formato mais de poesia, então. Com rimas. Fechamos então os materiais completos do Recalho e entramos para o Extras. Olha só, mais de metade do livro são de Extras. Temos a história sem título, originalmente publicada como Exile of Atlantis em King Cow 1967. Exile of Atlantis, o Exílio de Atlantis. Mas acho que não quiseram manter este nome, até porque ele não era um nome definitivo. A Gato e a Caveira, a história originalmente publicada como Descartes Cat em King Cow 1967. Então, Gato de Descartes. Está aqui, mais um conto que foi encontrado. Olha que legal essa ilustração aqui com pinceladas bem soltas. Vamos então para A Clamorosa Caveira do Silêncio, The Screaming School of Silence, História originalmente publicada em King Cow 1967. Aqui o início dela. Olha que bonita essa arte aqui. O Altário e o Escorpião, The Altar and the Scorpion, história originalmente publicada em King Cow 1967. A Maldição da Caveira Dourada, The Curse of the Golden School. História originalmente publicada em The Howard Collector, Primavera de 1967. Por isso, Machado e Governo By This X I Rule. Uma vibe meio até, nome de música do Sacred Seal. História originalmente publicada em King Cow 1967. Minhas canções são pregos no caixão de um rei. Olha que legal. Estou bem curioso para ler este texto aqui e comparar com Enix na Espada. Antes era o Libertador, agora três pontinhos. Olha só, uma ilustração de página inteira aqui. Um barro tocando, algumas mulheres se banhando. Pensei que fosse um tigre humano. Quem Morre Primeiro? Aqui, o nosso herói. Seu machado em cima de... Bom, não parece ser corpos. E encerra ali, então, essa história. Estou bem curioso para ler ela, como eu já comentei. Vamos, então, para a Espada do Reino Púrpura, Swords of the Purple Kingdom. História originalmente publicada em King Cow de 1967. Então, está aqui o início de mais um conto. Parece ser mais um conto longo, já que tem um primeiro capítulo. A Valúzia conspira por trás de portas fechadas. Dois, o Mistério. Três, o Sinal do Selo. Quatro, Aqui me encontro encurralado. Vamos dizer, esse cara está sempre fodido, hein? Cinco, A Batalha da Escadaria. O extra seguinte, As Badaladas do Gong, The Striking of the Gong. História publicada originalmente em The Second Book of Robert Howard de 1976. Tem aqui mais uma imagem mais abstrata aqui, mas bem interessante, né? Eu acho que o nosso personagem está sendo conduzido aqui para alguma energia, para algum lugar. talvez ele esteja dormindo, por isso As Badaladas do Gong. Em seguida, A Cidade Negra, The Black City, que é um fragmento inacabado. História originalmente publicada em Cal 1978. Então está aqui. De repente, a primeira parte foi lançada e a segunda nunca foi lançada. Temos o Rascunho sem título, que foi publicado em Cal em 1978. Uma ilustração bem bacana também aqui. temos o Cal falando com algum lorde, nobre diplomata, que segue mais uma arte aqui deste conto. Esse dos contos aqui, ele até que é bem longo comparado aos demais. Temos outros fragmentos sem título, publicado em Cal de 1978, bem mais curto. E as artes, então, algumas artes adicionadas aqui ao livro. Fechando, então, com esta, novamente, assinatura, né, do Robert. E mais uma guarda bem bonita aqui do rei no seu palácio aqui, na sua sala real. Temos, então, mais um livro muito bonito, muito interessante aqui para a nossa coleção do Multiverso do Conan. Então, esse foi o Recal. Agora, sobre valores. Eu comprei em pré-venda pela Amazon, eu paguei R$65 com a entrega, já que eu sou assinante de Amazon Prime, então eu tenho a entrega grátis. Hoje, o livro está no site do Bipoc e Nankin, por R$92,90 e na Amazon Prime por R$91,87. Tá, então eu consegui um valor bem legal aqui na pré-venda, consegui um desconto ali de uns R$30 e me satisfazem bastante, então. Então é isso, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção e o tempo que vocês disponibilizaram para folhar comigo esse novo recebido, esse livro aqui, mais um livro muito bonito para a nossa coleção ali do Multiverso do Conan, do grande escritor Robert Howard, um personagem que, como eu comentei, eu não detenho muito conhecimento sobre, já li um ou outro quadrinho, vi o filme, mas agora eu vou ter conteúdo ali para abordar mais esse personagem. O material está muito bacana mesmo, a Pipoca e Nankin, novamente, está de parabéns pela qualidade do material apresentado. Vou deixar aqui embaixo o link para o livro, tanto no site do Pipoca e Nankin, quanto para o site da Amazon, se vocês se interessarem em ter esse livro em suas coleções. Então, novamente, eu não ganho nada disponibilizando links, só quero ajudar o pessoal aqui a conseguir ter livros, esses livros lindíssimos nas suas coleções e esperar que os projetos do Pipoca e Nankin continuem mantendo essa qualidade e tragam mais personagens, não somente do Robert, mas também de outros grandes escritores às fantasias de capa e espada. Quero convidar vocês, então, a conhecer o Instagram da Ibardo, onde eu posto, eventualmente, algum item da minha coleção, convidar vocês a conhecer as playlists do Spotify que eu crio com bandas e artistas que são citadas nos nossos vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo, desse unboxing, então, quero convidar vocês a assistir os demais unboxings que eu fiz de itens do Pipoca e Nankin e outras editoras, outros livros e quadrinhos muito bacanas aqui na minha coleção. E se vocês conhecem alguém que gosta do conteúdo, gosta do escritor Robert Howard, gosta de Carl Conquistador, gosta de Conan, que passe o vídeo adiante para que outras pessoas possam consumir esse conteúdo e aumentar o nosso debate sobre esses personagens. Convido vocês a assistir todos os demais vídeos que nós temos no canal, que eu faço com muito amor, muito carinho, aí para as pessoas que também compartilham os mesmos gostos e hobbies que eu tenho e desejar um grande abraço aqui do Eibardo. Eibardo Eibardo Obrigado.